Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu trouxe para vocês duas ideias utilizando embalagem de detergente. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para não perder mais nada aqui do canal. E para a primeira ideia, a gente vai começar aqui com apenas uma embalagem. Então vamos tirar o rótulo. Pode ser a embalagem de detergente que você tiver aí. E vamos cortar aqui essa parte de cima, bem no meio, para ter uma margem de corte onde nós vamos acertar. Então se cortar muito justinho na parte de baixo, fica sem margem para acertar. Agora eu estou usando aqui o vitrô laranja, mas você pode usar também tinta PVA, tinta acrílica laranja, para pintar por dentro. Eu precisei passar duas demãos de tinta para ficar bem da maneira que eu queria. E eu vou deixar para vocês aqui esse molde na descrição do vídeo. E é só você cortar. E depois que você cortar, você vai marcar e cortar em um EVA verde. O EVA que eu estou usando, ele tem uma estampa por dentro, porque é o EVA que eu tinha aqui. Mas você pode usar um EVA todo verdinho, que vai ficar melhor. E eu estou usando também para colar a cola instantânea da Acryleg. É só ir passando a cola, com bastante cuidado para não colar os dedos. E vir colando aí, em volta de tudo. Para essa ideia, você também pode usar garrafa de água, que é bem fininha e também serve para esse trabalho. Já está pronta a nossa cenourinha. Agora a gente vai decorar. E eu quis usar aqui, essa passamanaria de pompom. Mas você pode usar cianinha, pode usar uma fita. O que você tiver aí, aqueles adesivos com glitter, adesivos de meia pérola. O que vale é dar um charme aí, uma decorada para ficar diferente. Ou pode deixar já do jeito que está. Essa ideia, eu me inspirei em uma ideia que a minha amiga fez, a Fabiana Nogueira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, o vídeo que ela fez uma cenoura bem parecida com essa. O molde é um pouco diferente. E agora é só encher de bombom. Coloca o bombom da preferência aí, da pessoa que você vai presentear. E com uma fitinha verde, amarra tudo, dá um lacinho e está pronto. O que você achou dessa ideia? Uma ideia bem legal para presentear as pessoas que você ama nessa Páscoa. Para a segunda ideia, você vai cortar essa parte de cima do molde. O mesmo molde que eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Depois que estiver cortado, é só marcar em um EVA. Esse EVA é de pelúcia. E a parte de cima da garrafa de detergente, agora que a gente vai usar para esse trabalho. Acerta tudinho aí até chegar nessa marca. Pode deixar mais alto um pouquinho também, se você preferir. E vamos colar a orelhinha. Se você não tiver o EVA, você pode usar também o EVA comum. Se você não tiver o de pelúcia. Para fazer a base, eu estou usando uma tampa aqui de Nescau. Mas você pode usar também um papelão. Só que a tampa já é bem prática, já está fácil para você cortar. E nós vamos pintar de branco. Eu usei aqui o primer, mas você pode usar também uma tinta acrílica branca, uma tinta PVA branca. E eu pintei por dentro. E agora, depois que já estiver seco, a gente cola a orelha. E eu só vim com bastante calma. Passa a cola instantânea também da Acrylex. Passa em volta aí de tudo. E vem colando. Se você não tiver a cola instantânea, você pode usar também a cola quente. Só que ela não pode estar muito quente, senão ela derrete o plástico. E já está pronto o coelhinho. Vamos fazer também um acabamento aqui na parte de baixo. Sempre é bom colocar as emendas no mesmo lado. Então, como a emenda está na parte de trás, o ideal é colocar a emenda. Colocar também para trás. Marca aí. E é só cortar o excesso. Esse EVA é muito bonitinho. Ele tem de todas as cores. E agora, para dar uma decorada na orelha, eu vou usar aqui a tinta 3D. Rosa. Mas você pode usar a cor que você quiser. Eu achei bonitinho rosa. Porque eu vou dar esse coelhinho para a Valentina. E a cenourinha, eu dei para o João. Agora, a gente vai encapar também, usando o mesmo EVA de pelinho. A gente vai encapar essa tampa do Nescau. E é da mesma forma que eu sempre faço aqui. Passa a cola instantânea. E cola aí. Dá uma seguradinha. E agora é só cortar as bordas. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita e segue a gente por lá. Depois, encapa o outro lado. Eu usei para o outro lado um EVA branco comum. E faz uma tirinha bem fininha, de meio centímetro. Para fazer o acabamento aqui nessa borda. Então, é só vir passando a cola instantânea. E colando. Gente, a nossa página do Facebook. Eu estou sempre postando coisas bem legais por lá. Então, aproveita e segue a gente por lá também. Corta essa borda aí. E está já prontinha. A base para a nossa tacinha de coelho. É só passar a cola instantânea aí também. E colar. Presta atenção para colocar no meio, bem certinho. E eu achei que faltava um rabinho aí. E como eu não tinha lã, você pode fazer um pompom de lã. Mas se você tiver, não tiver lã, eu usei também essa passamanaria de pompom. E tirei três pomponzinhos para poder fazer o rabinho. Mas também pode usar algodão. Gente, é só criar. Usa o que você tiver por aí em casa. E é só colocar aí na parte de trás. E já deu um charme. O que vocês acharam? Vocês colocariam um rabinho ou não? Enche tudo aí de bombonzinho, balinhas. Coloca num saquinho e as crianças vão adorar. Adulto também, né gente? E se vocês chegaram aqui até agora, até esse momento do vídeo. Deixa aqui para mim um coelhinho de emoji. E eu vou saber que vocês acompanharam a gente até agora. Qual foi a ideia preferida de vocês? Uma única garrafinha de detergente. Deu para fazer duas lembrancinhas. Então fique esperto aí. Não vai ser por isso que você não vai dar uma lembrancinha nessa Páscoa. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!